Olá, você que está assistindo o canal Nós Pelo Mundo, bom dia! Bom dia! Pessoal, a gente está aqui usando o nosso novo equipamento, estamos aqui com microfones, a Cris está com o dela ali, é um microfone que o Vinicius e a Bianca usam, eles falaram que ficou muito bom para eles aí, por conta do som. O som da nossa câmera é muito bom quando a gente está parado, eu vou fazer um teste aqui para vocês. Olha, estamos sem microfone, parado, top, melhor do que com microfone, eu vou colocar o microfone porque é o que a gente vai usar durante a estrada aí dentro da Joaquina para ver se tira um pouco do barulho. A gente vai fazer alguns testes, a gente está agora no estéreo, e aí tem o estéreo que ele pega todo o som ambiente, e a gente tem o mono que ele pega só o nosso som e elimina um pouco do som de fora. Então, serão testes. Olha quem está chegando aqui. A gente está saindo e eles estão chegando. Eu acredito que agora a apressadinha ficou aí com o microfone. Ficou boa, né? Ele foi fazer lá o serviço da refrigeração, que estava dando problema. E é o seguinte, pessoal. Regadinho rápido para você. Se você quer saber um pouco da história do Nós Pelo Mundo, você corre lá no canal Arquivo Nós Pelo Mundo, a gente vai deixar sempre aqui na descrição o link para você se inscrever. Se você gostou do canal, se você quer que ele cresça, esse canal é da Bianca mais do Vinícius. A gente passou esse material para eles, eles vão administrar. Mas que para ele seja monetizado, ele precisa de 4 mil horas. Então, deixa a televisão ligada, o celular ligado aí, para ajudar a alcançar essas 4 mil horas. E o outro recadinho, hoje a gente está gravando dia 6 de setembro. O vídeo vai sair pela manhã no dia 7. Então, no dia 7, hoje, né? Que o vídeo saiu. A gente estará no Parque Natural aqui em Rondônia. É no finalzinho da Rio Madeira. A partir das 3 horas da tarde, a gente vai estar lá, porque será a nossa despedida aqui de Porto Velho. E aí a gente vai tirar foto com vocês, conversar com vocês. E aí a gente vai partir aí em direção ao centro do Brasil, conhecendo todos os municípios de Rondônia. É isso, Cris? É isso aí, pessoal. Mais algum recado, Cris? Acho que não. Acho que você falou tudo. Pois é, pessoal. Eu estou aqui, ó, com o meu topete. Vou na rua agora cortar cabelo, para ficar bem bonito. E outra coisa, a gente vai no shopping também, que a gente tem que... Nosso celular está com problema. É da Vivo, a gente vai lá regularizar alguma coisa. E mais outro recadinho, Cris, tem... Ah, tá. Pessoal, fomos criticados, mas eu fiquei surpreendido aí como tem brasileiros aí que usam esse óculos, que a gente faz o autoexame. Eu sei que não é correto. Temos que ir no oculista e no oftalmolog... É. Oftalmologista. Como é que fala? O oftalmologista. Isso. Mas olha só. Para ler, pessoal, ficou uma beleza. Não serve para longe, mas para ler está top. O que vocês acharam aí? Não, mas para longe você também não precisa, né? É isso aí. O que vocês acharam aí do novo visual? Se você conhece aí um médico que cuida dos olhos, pague uma consulta que eu vou lá. É brincadeira, pessoal. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram do óculos vermelho do sal. É, a gente sabe que não é correto, mas a gente ficou surpreendido como é que tem pessoas que fazem isso que eu fiz ontem. Show? Então bora lá, vamos lá no shopping, vamos cortar cabelo e vamos ver se a gente vê um pôr do sol hoje aqui na capital de Rondônia. Isso aí. Vamos começar os testes, né? Como a gente falou, a câmera agora está, o microfone está em estéreo. Eu tinha falado que em estéreo ele pega o som de fora, mas não é. Estéreo ele divide os áudios, meu e da Cris. Né, Cris? Fala aí. É isso aí, pessoal. Se vocês estiverem com o microfone com fone de ouvido, vocês vão ouvir de um lado do ouvido a Cris falando, que hoje a Cris está quieta, não está falando muito. Está cansada, Cris? Está preocupada? Não. E separa, direita e esquerda. E agora vamos cancelar o ruído. Tudo acontece. Tem um botãozinho amarelo aqui. Eu vou clicar. Já foi cancelamento de ruído. Vamos ver se na hora da edição a gente vai sentir diferença para a gente ir trabalhando aí com o aparelho para levar melhor qualidade para vocês. Uma qualidade bem melhor do que essa estrada, né? Alô, senhor prefeito de Porto Velho. Você abandonou as estradinhas aqui pertinho da sede, hein? É isso aí, pessoal. São testes. Vou retornar aqui. Vou voltar para os ruídos, que eu gosto de barulho. E vamos ver aí como que fica. O Salles, ele não gosta que liga som no carro. No entanto, a gente nem, nosso som nem está funcionando. Ele gosta de ouvir o barulho da roda da Joaquina na estrada, dos pássaros que cantam. Mas o que? O barulho não é como em si, né? Não, é o seguinte. Você está com som, você se distrai. E a gente que vive na estrada tem que estar com o carro 100%. Qualquer barulhinho que dá, um grilo cantando no motor, qualquer coisa, você está atento. Aí ele diz que ele é conectado com a Joaquina, então não pode ter outro som. Pois é, eu tiro até a Havaiana do pé para dirigir, para mim ter o contato direto com o acelerador e o freio, porque a gente liga como se fosse uma tomada. Um pouco vira um pouco só. É isso aí. A gente está começando aqui, fazendo testes. E já já a gente vai parar aí para saber o que a gente faz e mostrar para vocês. Pessoal, a gente deu uma paradinha aqui. Ainda estamos na Avenida Rio Madeira. E a Joaquina já é estacionada aqui, ó. E a gente chegou aqui para cortar o cabelo do Salles. Estamos aqui na Jardel GMS. E vamos já cumprir o primeiro compromisso do dia. Olá, tudo bem? Qual o seu nome? Paloma. Obrigada aí, Paloma. Ó, o pessoal está aqui já trabalhando. E o Salles está aqui, já cortando o cabelinho, para ficar mais bonito ainda. Não precisa também elogiar tanto, né, Cris? Mais bonito que é difícil. E quem está cortando o cabelo do Salles? É o PH. PH Salon. Tá joia. Daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. Finalizando aqui, pessoal. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse novo visual. Pessoal, o cabelinho cortado, olha só. Ganhei até um tupete. Vamos ver até quando esse tupete vai ficar, né? E agora o pessoal aqui do salão está visitando a Joaquina. Olha só, virou Joaquina agora, virou menina. Virou a modelo aqui. E aí a galera abandonou o serviço. E está todo mundo aqui agora. Você é o? Jardel. Jardel. Paloma. Paloma. E o meu barbeiro. Predileto. Aí. Quando eu passar por Rondônia, aqui em Porto Velho, eu vou voltar para cortar o cabelo, hein? Vem aí. Vamos fazer em alto corte. Sou de bola. É isso aí. É isso aí. Aqui o endereço de vocês. Como é que é? Fica aqui na Rio Madeira, né? Na número 4887. Próxima Academia Sena. Dois do Condomínio Garden. Show. Parabéns. Tá top. Tá bonito, hein? Olha só, pessoal. A fachada aqui da barbearia. E eu estava falando com eles, e é o seguinte, eu não vi eles na rede social, não vi nada. Eu só parei aqui por conta aí da fachada, que eu achei muito interessante e resolvemos entrar. Show de bola. E eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. O menino quer cortar o cabelo aqui, gente. Que eles aqui, pessoal, gostam de comba, olha só. Tem aqui uma combinha. E aqui alguns produtos de retrô. Top, top. Parabéns pela barbearia. Obrigada. É isso aí. Muito obrigada. Show de bola. Pessoal, cabelo cortado. Agora, vamos partir para o segundo compromisso, que é resolver o nosso problema lá na Vivo. A gente ficou sabendo que a loja da Vivo é no shopping. Então, bora lá. Estamos indo lá para tentar resolver isso e dar uma voltinha no shopping também, né? Que eu gosto muito. Eu resolvo e você dá a voltinha no shopping. Combinado. A gente está aqui na Rio Madeira. E fomos tratados da forma que vocês viram aí agora, pessoal, na barbearia. Pessoal, muita gente boa. A gente chegou do nada e foi se criando aí uma amizade. Bora mostrar a cidade para vocês. Pessoal, a gente está filmando esse vídeo dia 6 de setembro, véspera aí de dia da independência, né, Cris? 7 de setembro. A cidade está bem enfeitada. O Brasil aí comemorando os 200 anos de independência. A gente ficou sabendo que amanhã vai rolar aí vários eventos, os desfiles. Inclusive, aqui na frente tem uma rodovia que já está fechada por conta aí de onde vai acontecer a parada de 7 de setembro. A gente gostaria até de entrar ali, mas eu acho que não vai ter jeito, não. A rodovia também que vai para o aeroporto. Eu acredito que lá eles não vão fechar porque é o único jeito de chegar no aeroporto. Mas lá também amanhã vai acontecer o evento. Aqui está fechado, como o Salles já vem falando para vocês. Só está aberto. Um lado da pista. Pessoal, estamos aqui ainda na Rio Madeira, passando frente ao shopping. Vamos fazer um retorno aí. Vamos para o estacionamento. Enquanto isso, vocês conhecem aí a cidade com a gente. Pessoal, agora sim, vamos fazer um retorninho aqui. E vamos para o estacionamento do Porto Velho Shopping. Salles agora todo, todo com seu look novo. Até o próximo banho. Pois é. É isso aí, pessoal. A gente estaciona. Daqui a pouco a gente volta a mostrar aí o shopping para você. E eu ia de ligar a câmera e nem vou. E a quantidade de moto e bicicleta é de assustar. Seja bem-vindo. Urbano Norte deseja boas compras. Seja bem-vindo. Urbano Norte deseja boas compras. Pessoal, agora a gente vai fazer aqui o que mais gostamos. Na realidade, é mentira. A Cris, que gosta do shopping, ela e a Bianca são apaixonados por shopping e eu não gosto. Pois é, hoje eu perdi minha companhia e a Bianca não pôde vir. E aí eu tô aqui fazendo as vezes. Mas eu só venho quando preciso vir mesmo, algum documento ou ir no... Não, e quando vem comigo para me trazer, fica na praça de alimentação vendo os comentários de vocês, as postagens. E olha só. Pessoal, aí eu tô de boa aqui andando no shopping, com meu tupete. E olha só quem eu encontro aqui do nada, tomando um sorvetinho. O Guilherme mais Alzira. O que vocês estão fazendo no shopping, gente? Então, fala aí, amor. Nós viemos buscar as camisas que mandamos bordar, para amanhã ir para o evento da 27 de setembro da Independência. É isso aí. Show de cola. E aí agora vamos fazer o quê? Vamos passear até ficar pronta a camisa. Show. Bora lá. E aqui tá a Cris, toda feliz. Já fez compras na Americana? É. Da marca, patrocina nóis. Bora lá, então. Pessoal, nós estamos andando aqui no shopping, a Cris nunca ganhou um presente tão rápido na vida dela. É, eu sou alguém. Alguém passou aqui e falou assim, vocês são aquele casal que viaja por aí pelo mundo. E aí encontramos aqui, é o Gregório, não é isso? O Coronel Gregório. E aí é aqui da cidade, já tinha visto a gente aonde? Nos vídeos no YouTube? Dez vídeos já, procurando sobre a 319 e encontrei esse grupo aqui, esse casal top. Show de bola. E aí, Cris, eu agradeço aí o presente, filha. Eu agradeço, mas muito obrigada mais uma vez. Um abraço, gente, sucesso e boa viagem. É isso aí. Pessoal, e ali é venha a Cris, ficamos mais pobre hoje, olha só. Meu Deus, Irmão. E aí, Cris? Agora o Salles vai lá no banheiro, vai fazer uma transformação. Que que é isso, gente? Eu tenho que fazer isso, viu? Show, é isso aí. Pessoal, e aí eu tô de boa aqui no shopping. Aí o Carlinhos chega aqui. Pessoal, pra quem não sabe, o Carlinhos é cunhado do Ricardo. A gente já se encontrou lá no sítio, né? Já, já. E tem uma promessa aqui agora, vou botar no canal. Vai ter o quê? Hambúrguer. Na noite da ida, né? É, na noite da ida. Hambúrguer na noite da ida. A gente vai fazer um hambúrguer artesanal lá na Chácara. Combinado? Combinado. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o povo como come. Ali tá o Guilherme, Alzira. Ali tá a Cris tomando sorvete. Ninguém aguenta isso, meu Deus. E aqui o Carlinhos não tá sozinho. Quem tá com você, Carlinhos? Meu amigo Rodrigo. Rodrigão tá ali? Torcedor do Vila Nova? É. Lá de Goiânia? Isso. Esse é bom, hein? Show. Então tá combinado, hein, Carlinhos? Combinado, fechado. Manda um abraço lá pro Ricardo. Um abraço, Ricardo. Te amo, irmão. Como tá, Cacá. Pessoal, olha como é que estamos chiques. Alzira mais Guilherme é outro nível, olha só. Viemos tomar café no shopping. E a marca é aquela, olha. Será que ela um dia vai patrocinar nós, Cris? Quem sabe, né? Pessoal, marca aí, ó. Bota lá a hashtag. Cacau Show patrocina nós pelo mundo. Olha só, chique o negócio, hein? Vem um cafezinho, uma água. Com gás. Com gás e um chocolatezinho? Isso aí. E atendente, coitinho. Ah, bai. E atendente do sorriso burico, olha lá. Cadê a atendente? E o seu é o quê, Alzira? Gente, chique é outro papo, né? É. É isso aí. Vamos tomar esse café porque o nosso tempo no shopping já foi esgotado. Não, esse cafezinho aqui é top de um café. Você vai sentir? Não, não posso. Podia ter pedido. É, coisinha dele mesmo. Pessoal, a gente tá aqui tomando um café, terminando de tomar o café e chegou aqui um pessoal me chamando pelo nome. Só porque você não falou seu nome ainda. É o Borges. É o Borges, você é? É o Certo. Lúcia. E aí, bonitinho aqui. Oi, Isis. Isis, tá comendo? Oi, Isis. Que legal, que legal. E vocês assistiram a gente, já conhecem? Ah, ele é o que eu falei, o Salles. Nos consideramos família, né? Vocês todos os dias. A gente não tem TV aberta mais não, que se chama, né? É só YouTube. Daí a gente segue vocês, segue mais os dois. É uma coisa limpa, família, né? É uma coisa legal. E aí, passando aqui, vocês já conheciam a Fácil? Na hora, nossa. E ele falou. Olha aqui, ele viu o Salles. Ela falou assim, eu ia comprar uma meleca pra isso, lá na Americana. Daí ela falou, não, eu vou aproveitar e comprar as títulas. É bem o que o Salles falou. Mulher em mercado. Ah, mas ele chove, é problema. Entra pra comprar um leite e sai que vai querer ganhar. Eu tenho reais. E a gente precisa, né, pessoal? E aí? Mulher sabe pra escolher, né? É isso aí, pessoal. Show. Obrigado pelo carinho. Poxa, Salles, eu sei ser importante. Siga aí, Fred, assim, esse caminho. Dá uma alegria pro todo. E olha quem chegou. Tava de boa aqui, estava falando deles agora. E aí, Vinícius? Tá tudo pronto? 100%. Certo pra cair na estrada? Acho que sim. E a apressadinha, tá 100%? Acho que sim. Rapaz, claro que tá. E aí, pessoal? Ficou legal aí o serviço? Sim. Mostra aí pra nós. E nós pelo mundo agora tem chapéu. E aí, vocês fizeram o serviço? Cadê? Mostra aí. Fizemos, fizemos uma camisa. Colocamos o Brasil aqui na lateral dela. No braço. Ah, entendi. Ah, tá. Vocês compraram uma camisa e trouxeram aqui pra bordar? Sim, sim, sim. Porque é malha, né? Isso aí. A Cris tá aqui, ó, de boa. Bacana, né? É. É. E o carro tá vestido com capô e bandeira também. É. A gente comprou, a pessoa tá vendendo. E tem que amar o que eu acho, né? Agora, as pessoas sabem que o mais pelo mundo é do YouTube. Pessoal, a gente passou a tarde aqui no shopping, encontramos muita gente, muitos amigos aí. Alguns seguidores encontraram a gente pra casa, né, Cris? É. A gente geralmente é conhecido quando a gente tá com a Joaquina, né? É. E hoje a gente ficou surpreso. Várias pessoas conheceram a gente sem a Joaquina. E aí a gente fica feliz, né? Isso aí. Com essa... Com esse carinho do povo. E agora a gente tá deixando aqui o estacionamento e vamos encontrar agora... É, pessoal, a gente tá doido pra pegar a estrada, vocês nem imaginam. Mas temos que despedir dos amigos, né? Hoje a gente marcou com alguns amigos aí. Agora à noite, vamos mais uma vez comer, né? Com fraternização tem que ter comida. É. Vamos numa pizzaria, dizem que é muito legal, muito bom. E aí a gente vai falando com vocês. Vamos atravessar a cidade aqui à noite. Vamos agora na Zona Sul. É uma região aqui... Na cidade que a gente ainda não conhece e não filmou. Bora lá. Então vamos com a gente aí. Pessoal, já estamos no bairro... Aqui na Zona Sul, que eles falam. Não sei como é o nome do bairro, se é isso mesmo. Essa avenida aqui é muito conhecida, se chama Jato Arana. E a gente acabou de atravessar ali agora um viaduto embaixo aí da BR-364. E aqui tem mais uma ravânia, olha aí só. É isso aí. É onde a gente fez a regulagem dos faróis, né? Isso. Pessoal, essa região aqui é uma região muito forte do comércio, muito comércio grande. É à noite, mas a gente vê aí o movimento ainda. São oito horas da noite. E nós estamos a poucos metros... Menos de um quilômetro agora da pizzaria. Eu já vi a Pombia apressadinha lá na frente. Ela é apressadinha mesmo, né? Vem na frente. E a gente vai aguardar aqui agora o Ricardo. Que vai vir aí pra encontrar com a gente. Ricardo e família. A gente estava aguardando mais umas pessoas aí, mas não puderam. Olha aqui, que eu achei que era apressadinha. Não é. É, a gente está agora a 700 metros da pizzaria. É uma região de restaurantes, né? De pizzarias, que aqui atrás é de... É um comércio cristo. De tudo quanto é jeito. É um comércio completo aqui. Tem loja de roupa, tem bancos. Tem de tudo, né? Porto Velho nos surpreendeu muito, positivamente. A gente está indo embora aí com muitos amigos aqui. Mas estamos por perto. Estamos no estado. A próxima... A próxima expedição nossa agora, a gente está indo em direção a Machadinho. Vamos conhecer aí os municípios nesse caminho. É muita loja, é muita loja. Agora eu já vi apressadinho. Olha lá na frente, uns 500 metros na nossa frente. Agora vamos arrumar aquela vaguinha que está separada para a Joaquina. E já já a gente fala com vocês. Olha a apressadinha aí. É aqui, ó. A gente passou em frente. Tem que tomar uma vaga aí, pessoal. Eu achei que a Joaquina ia caber ali naquela vaguinha ali na... Em frente à pizzaria. Pessoal, deixamos a Joaquina estacionada lá na frente. E agora vamos atravessar essa avenida aqui principal. Que o povo está esperando a gente ali no bom pedaço. Bora lá, Cris? E olha só. Hoje é o quê? Uma terça-feira. E o negócio aqui está lotado, pessoal. Nos falaram que aqui é uma das melhores pizzarias da cidade. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Olha esse movimento. Vamos ver se a gente acha o nosso povo. que eu já achei. E aí? Vocês são bem apressadinhos, hein? Já estão aí? Já teve dia. A Bianca está no desespero. Estou filmando. Ah, e você não está com a... A gente não está com a... Gente, nós estamos filmando vocês na DR aí. Eu falei, deixa aí o pessoal chegar, é uma pauta de pizza. Ó, a Bianca com fome, ninguém aguenta. Pessoal, como no Brasil a maioria das coisas termina em pizza, o nosso encerramento aqui na capital está sendo também com pizza. Olha só. E o melhor amigo do canal é Espera Mundo. É meu, cara? É. Foi eleito aí pelos seguidores. Os seguidores. Isso aí. E olha a pizza que chegou, pessoal. Top, top, top. Eu estou aqui filmando e a Bianca está ali babando. Vamos mostrar para vocês. Olha só. Ela não está babando, hein, gente? Olha só. Chegou, Bianca. Olha a Cris, toda feliz. Virgulino. Virgulino. Se vocês quiserem experimentar, ela se chama Virgulino. É isso aí, pessoal. Não sei se vocês ouviram, está um barulho muito forte aí. Eu vou repetir de novo. Essa daqui é o Virgulino. Ela vem com... Ela vem com lombinho, vem com carne seca e vem com bacon. Isso aí, top. Fora a pimentinha, peitinho de moço. Show de bola. E olha a cara do Benícius. E aí, Benícius, vamos encarar? Bora. Depois de um dia desse de trabalho, né? A gente merece, né? Foi pesado. Vai dar certo. Cool. Não. E olha quem chegou na hora da pizza. Rapidinho ela apareceu, né? É uma velocidade incrível, né, Salles? Isso aí. Sabe quem mandou um alô pra você hoje, lá no shopping? Quem? Está ali no canal, aqui. O Carlinhos. O Carlinhos? O Carlinhos encontrou com a gente lá. Eu, velho. E outra coisa, ele falou que quinta-feira vai ter hambúrguer, lá na chácara. Mesmo? Você está sabendo não? Estou por fora. Você autoriza? Autoriza, é uma boa novidade, é uma boa informação. Isso aí. Enquanto eu filmo, a pizza evapora. E não deixaram a gente nem respirar. E já chegou aqui uma pizza de banana caramelizada, pessoal. Segundo a Andréia, mais conhecida como Paula, é a melhor pizza da casa. É isso? Verdade? É isso aí, pessoal. Olha a carinha do povo de alegria. Olha como é que mudou a feição da Bianca. Olha só. Mas é igual o cara no Masterchef, era louro. Pessoal, largamos aqui a pizzaria. Todo mundo triste de tanto comer. A pressadinha está lá. E aqui, tá Cacá e nós pelo mundo. E aí, filho, como é que foi as coisas? Brincou muito? Como é que ela está bonita, gente? E aí, vamos partir? Vamos partir. Vamos atrás de uma farmácia. É, porque... O povo para comer. Pessoal, já estamos em casa, banhozinho tomado. Estamos aqui na chácara do Ricardo. Último dia da gente aqui, nas últimas horas aqui saindo de Porto Velho. Não esqueça você que é daqui da região, de estar com a gente hoje, né? Que o vídeo está saindo dia 7. A gente vai estar a partir das 3 da tarde no parque ecológico aqui da cidade, chamado Parque Natural. Finalzinho aqui da Rio Madeira. A gente fez algumas observações aqui. Hoje foi dia de teste, foi de fazer alguma coisa. Encontramos muitos amigos durante o dia. A gente observou qual a posição melhor para funcionar o nosso microfone. Tem que ser sem ruído, porque tem uma hora ali que não deu para entender nada. Eu só deixei para vocês entenderem aí como é que fica o som quando a Kombi está passando no barulho aí. Mas a gente vai ajustando e vamos chegar no melhor modo aí de áudio para vocês. Então não esquece aí de compartilhar esse vídeo. Deixa um like, deixa um de like se você não gostou. E continua com a gente que amanhã tem mais vídeos e mais histórias. E continua com a gente que amanhã tem mais vídeos.